fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só mais uma vez aqui com vocês para estar compartilhando com vocês essa moedinha que eu peguei de troco é uma moedinha aqui de um real é uma moeda com um defeito que ela para mim na minha opinião deveria ser catalogada né é uma moeda muito interessante moeda comemorativa e na minha opinião esse tipo de moeda não porque eu tenho essa moeda entendeu mas tem muita moeda comemorativa que elas deveriam ser catalogada e na minha opinião uma moeda dessa com esse tipo de anomalia é eu acredito que se elas fossem catalogada porque a moeda dessa aqui ela no reverso horizontal no catálogo de erro ela vale aproximadamente 100 reais então a moeda dessa aqui com reverso inclinado na minha opinião acredito que ela valeria aí seus 30 reais pelo menos 30 reais com reverso inclinado tanto para a direita quanto para a esquerda né mas é um erro que não está catalogado né é um erro que ainda não está catalogado e assim é pelo menos as comemorativas né tem alguns aí eu acho que já tem alguns aqui não sei se é 25 centavos da falva inclinado no catálogo de erro acho que é catalogado se não tiver enganado só que essas das olimpíadas não tem ela é inclinada né é no catálogo e no caso essa primeira aqui não é que é porque tá o jeito ruim de eu virar aqui mas essa não é inclinada a inclinada mesmo é essa segunda né você pega a moeda faz o giro corretamente você faz o giro e ela essa aqui tá com reverso inclinado para a esquerda no caso essa segunda moeda moeda é uma moeda interessante em alguns algumas regiões tem bastante delas e outras não tem essa das olimpíadas eu tenho bastante das olimpíadas aqui eu não tenho aqui eu não tenho mesmo é a da bandeira e da paraca nois né essa aí é tá faltando aqui na minha coleção eu tinha dado de brinde na coleção no brinde passado agora eu fiquei com a coleção incompleta mas eu vou conseguir eu creio que eu vou conseguir elas ainda completar novamente minha coleção mas foi bom eu vou fazer o giro aqui bem direitinho para vocês verem pega o seu verso né faz o giro corretamente no caso essa aqui é um real das olimpíadas inclinado para a esquerda eu vou mostrar para vocês o revés dela horizontal né revés horizontal e ela vale aqui nessa aqui 100 reais no caso é paralímpico né ela horizontal à direita 100 reais porque não a moeda dessa com reverso inclinado poderia valer pelo menos uns 30 reais né na minha opinião pessoal essa minha opinião é mais mas tudo bem é é só para mostrar para vocês o essa essa moeda inclinada e você que é numismático e deixa sua opinião você que não é você quer admirador da numismático deixa sua opinião aí se essa moda essa moeda poderia ser incluída no catálogo como inclinada ou não pessoal e o valor dela também né a minha opinião é essa aí a minha opinião poderia sim incluir catalogada esse esse defeito inclinado e para menos o valor de seus 30 reais no mínimo né e mais tá beleza muito obrigado pessoal por ter acompanhado esse vídeozinho curto um vídeozinho rápido só para estar compartilhando com vocês né essa linda pecinha que deus abençoe todos e até o próximo vídeo e aí